Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, hoje para nossa aula de geografia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Juntos vamos estudar geografia do terceiro ano. Tomem assento na sala, no quarto, na cozinha, no quintal, na varanda. E na aula de geografia de hoje, vamos estudar o lixo. Isso já começamos a estudar na aula passada. Vamos dar continuidade. E agora, o que podemos fazer? Nós vimos que o lixo pode gerar vários problemas, mas o que nós podemos fazer para mudar essa realidade? É um pouco disso que nós vamos ver na aula de hoje. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de reconhecer os tipos de lixo produzidos pelas atividades econômicas desenvolvidas em Teresina, agropecuária, indústria, comércio e serviços. Também vamos ver um pouco do nosso lixo residencial, mas principalmente, o que é que nós podemos fazer para mudar a realidade de poluição causada pelo lixo? E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é reconhecer os tipos de lixo. Certo? Nós vamos aí reconhecer os tipos de lixo. Nós, na aula passada, já começamos a fazer um pouco disso. Vamos retomar esses tipos de lixo para vermos quais são. Analisar as possibilidades de redução de produção de lixo. Pois é, o lixo é um problema. Por quê? Porque é algo que é produzido constantemente. E se não for descartado da forma adequada, ele pode nos gerar vários problemas. Então, vamos analisar as possibilidades de redução da produção de lixo. Diminuir esse volume de produção de lixo. Vamos também estudar os 5 R's da educação ambiental. Professor, 5 R's? Como assim R, S ou R's? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Daqui a pouco eu explico isso melhor, tá certo? Mas antes, vamos aí fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que é lixo? Olha que eu acho que já sabem. Nós começamos a estudar isso na aula passada. Eu falei várias vezes, batemos bastante nessa tecla. O que é lixo? Vocês viram o que é lixo, os tipos de lixo. Mas se perderam a aula, se já esqueceram, nós vamos recordar, tá bom? Você sabe como o lixo é produzido? Hum, como o lixo é produzido? Nós vimos isso também na aula anterior. Mas será que vocês recordam? Como é que esse lixo é produzido? Bem, o lixo doméstico é mais fácil de nós percebermos. Por quê? Porque é algo do nosso cotidiano, no dia a dia, todo dia, toda hora, todo instante. Nós estamos aí incorrendo no problema de produção de lixo. Mas e os outros tipos de lixo? Como é que eles são produzidos? Você conhece os 5Rs da educação ambiental? Hum, eu acho que vocês conhecem ou alguns de vocês conhecem. Esses 5Rs, eles são muito utilizados nas nossas escolas, tá bom? E nós vamos retomá-los agora. Por quê? Porque não adianta somente nós pensarmos como o lixo é produzido se nós não fizermos nada para diminuir ou mesmo dar utilidade para tudo aquilo que nós produzimos e não queremos mais. Que nós iríamos, no popular, falando no popular, jogar fora. Para aquilo que nós jogamos fora, consequentemente, é lixo. E os 5Rs vão nos ajudar a repensar. Na verdade, o repensar já é um dos Rs. Mas a dar nova utilidade ou dar utilidade adequada para aquilo que era considerado lixo. E os 5Rs vão fazer parte, como eu já falei anteriormente, da educação ambiental. Então, você sabe o que é lixo? Você sabe como o lixo é produzido? E você sabe, você conhece os 5Rs da educação ambiental? Bem, observe as imagens da ilha do lixo. Olha aí, olha essas imagens. O que é que vocês conseguem ver aí? A imagem da esquerda, pelo menos para mim, ela até pode confundir com uma grande cidade. Pode ser que nos confunda. Mas a imagem da direita não deixa dúvida. Nós estamos aí diante de uma grande quantidade de lixo. Que é a conhecida ilha do lixo. Daí vocês imaginam o problema que o lixo pode causar. O descarte inadequado de alguns produtos pode nos causar. Temos aí a ilha do lixo. Eu julgo dizer que isso nos traz até medo desse tipo de imagem. E esse lugar, gente, ele existe de verdade. Você conhece este local? Você já ouviu falar aí na ilha do lixo? Quem produziu todo este lixo? É possível acabar com esta poluição? Prestem atenção. Você já conhecia este local? Já tinha ouvido falar sobre este local, a ilha do lixo? Mas eu pergunto, quem foi que produziu este lixo todo? Foram os peixes? Porque ele está no mar. Terá sido? Os animais aquáticos? Não, foi o próprio ser humano, tá certo? Esse lixo foi levado aí através das correntes marinhas. Mas esse lixo foi totalmente produzido pelos próprios seres humanos. Por isso que eu recordo sempre com vocês. O lixo é um problema muito grave. E o único ser vivo que produz lixo é o ser humano. Os outros seres vivos, animais, plantas, nenhum deles produzem lixo, não. Quem produz é somente o ser humano. E é possível acabar com esta poluição? Com essa ilha do lixo? Vocês acham que é possível? Eu acredito que sim, que é possível, sim, acabar com a ilha do lixo. E com qualquer outra forma de descarte inadequado de resíduos sólidos, ou seja, de lixo. Bem, para que vocês saibam, a ilha do lixo fica no Oceano Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí. Fica nas águas estadunidenses, tá bom? Nas águas dos Estados Unidos. Fica no mar, é claro, mas entre a costa oeste dos Estados Unidos, mais precisamente o estado da Califórnia e o Havaí, que é uma região repleta de ilhas de território americano. Esse território é território americano, então fica em águas estadunidenses, porque também nós somos americanos. Existe a América do Sul, porque nós estamos na América do Norte, tá bom? Então fica aí em território estadunidense ou território dos Estados Unidos, entre a Califórnia e o Havaí. Bem, e o que já estudamos sobre o lixo, né? Na aula anterior que nós estudamos, nós vimos que lixo é todo material descartado que deve possuir um destino apropriado. Que deve possuir um destino apropriado. Nem sempre possui esse destino apropriado, tá bom? Nós vimos aí, por exemplo, a ilha do lixo. Um destino completamente inapropriado, completamente inadequado. Todo lixo, ele precisa ser descartado de forma correta. Nem sempre isso acontece, mas ele precisa sim ser descartado de forma correta. Para quê? Para que se encontre... Para que ele não polua. Encontrando assim uma outra utilidade, uma outra forma de lidar com aquele resíduo descartado. Vimos que lixo doméstico ou residencial é todo aquele gerado nas residências. Nós vimos isso na aula anterior. Que o lixo doméstico ou residencial é todo aquele lixo gerado nas residências, ou seja, nas nossas casas. E lixo comercial é todo material descartado por lojas, bancos, escritórios. Restaurantes, entre outros. Lixo orgânico são restos de alimentos, folhas, caules, sementes, papéis usados, dentre outros. Por que o lixo existe e o que fazer com ele? Bem, nós temos ainda aí o lixo hospitalar, que é aquele descartado por hospitais, clínicas de saúde, laboratórios, farmácias, consultórios, ornotológicos e veterinários. O lixo industrial é o gerado pelo setor secundário, ou seja, as indústrias. O lixo eletrônico, ou é lixo, que é composto pelo descarte de aparelhos elétricos e eletrônicos, como rádios, computadores, televisores, celulares, fios, baterias, carregadores, dentre outros. E ainda tem o lixo radioativo, também chamado de lixo nuclear. Esse tipo de lixo é altamente tóxico por conter urânio e outros metais pesados. Bem, o lixo existe porque existe o ser humano. E principalmente o ser humano ele consome. E a partir do momento que eu consumo, o lixo é gerado. Vocês prestem atenção, talvez vocês tenham observado isso na casa de vocês. Quem teve experiência, se vocês já tiveram experiência, de ir na casa de vocês comprarem uma geladeira nova, um fogão novo, uma televisão nova, deixa eu ver o que mais, um sofá novo, mesas e cadeiras novas, cama nova. Bem, e vocês puderam observar uma coisa. Com certeza, se vocês presenciaram essa compra, vocês puderam observar o seguinte. Quando você compra um bem desse tipo, que nós chamamos de bens duráveis, ele chega embalado. E aí vamos desembalar. Por exemplo, uma geladeira. Vou desembalar a geladeira. A geladeira está envolvida em um plástico. Então eu vou lá e corto o plástico. Essa geladeira, além de estar envolvida em plástico, as extremidades, as laterais da geladeira, os vértices, na verdade, trazendo um pouquinho aí da... Os vértices de arestas, um pouquinho da geometria, eles estão aí amparados ou cobertos por isopor. Então eu vou lá e tiro aquele isopor. Quando eu abro a geladeira, tem um monte de plástico, fitinhas de plástico. Eu vou lá e tiro essas fitinhas de plástico. São fitas adesivas de plástico. Geralmente vem algum manual de instrução que é de papel. Eu vou lá e tiro esse papel. Ela vem com algumas travas, essa geladeira. Então eu vou lá e tiro essas travas, seja na prateleira, seja nas gavetas. Bem, tirei tudo isso, liguei a geladeira. Limpei a geladeira, liguei a geladeira, coloquei o que tem que colocar na geladeira, dentro da geladeira. Mas aí eu pergunto a vocês, o que é que eu não vou usar na geladeira? Eu não vou usar nem o plástico, nem o isopor, nem as fitas, nem as travas, nem os papéis, o manual de instrução e etc. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou descartar. Virou lixo. É o mais comum fazermos. Esse tipo de material se transformar em lixo. E para isso, existe a ecologia, a importância da ecologia. Para sabermos lidarmos com o lixo, independente de quem o tenha produzido, ou mesmo de qual tipo de lixo seja, há como alternativa a educação ambiental, que nada mais é do que um processo educativo, em que se constroem valores importantes relacionados com a conservação do meio ambiente. Então, para lidarmos com tudo isso que está aí nas imagens, é importante sabermos o que é a ecologia. E dentro da ecologia, um elemento, uma ferramenta, um instrumento, chama-se educação ambiental. Que nada mais é do que um processo educativo para sabermos lidar com todo tipo de lixo. E, na verdade, a educação ambiental, ela nos ensina mais do que isso, a lidar com todo o ecossistema, com todos os seres vivos, para quê? Para se preservar todas as formas de vida na terra. Independente do reino, se é animal, vegetal, mineral, múneras e etc. Está certo? Independente disso, a educação ambiental vai nos ensinar a lidar com todo tipo de vida, a salvaguardar todo tipo de vida. E a lidarmos também com todo tipo de lixo, a exemplo, os que estão aí nas imagens. Nós já vimos essas imagens na aula anterior. Temos aí um pouco do lixo comercial, na imagem da esquerda. No centro, o lixo hospitalar. E, na direita, o lixo residencial. É na educação ambiental que compreendemos os cinco R's. O que foi o que eu falei no começo da aula? São aí cinco R's, que são cinco termos que nos ajudam a compreender como devemos comportar-nos em relação ao meio ambiente. Vamos estudar cada um desses R's. E aí, na imagem, nós já temos os nomes desses R's. São cinco R's. Para que esses R's? Para lidarmos da melhor forma possível com o lixo. Quais são os R's? Reduzir, reutilizar, recusar, reciclar e repensar. Reduzir, reutilizar, recusar, reciclar e repensar. Tá bom? Então, cada um desses R's nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos ver o que é repensar. Repensar. Cada pessoa deve repensar suas práticas em relação ao meio ambiente. Devemos repensar, por exemplo, nosso consumo. E como fazemos o descarte dos nossos resíduos. Repensar é o início dessa mudança. Gente, o que é que vocês consomem no dia a dia? O que é que vocês estão consumindo no dia a dia? Nós temos aí na imagem alguém que foi a um centro de compras que pode ser um supermercado, mas acho que não foi. Mas ele encheu o carrinho. É tanta coisa, né? São tantos produtos que estão pulando fora aí do carrinho de tanta coisa que é. E olha só. Esse repensar, ele passa pela opção de comprar ou não comprar. De comprar ou não comprar. Será que eu estou mesmo precisando desse produto? Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar também. Esse produto, ele vai me gerar muito lixo. O que é que eu vou fazer com esse lixo? Eu posso pensar isso também. Eu posso comprar o produto. Mas o que é que eu vou fazer com o que vai me sobrar com o que é lixo? Outra coisa que eu posso também pensar. Bem, eu vou comprar uma bolsa. Uma bolsa. Uma mochila. E o que é que eu vou fazer com a mochila antiga? Eu tenho que repensar isso. Eu vou simplesmente jogar fora. Eu vou descartar. Eu vou dar para alguém. Então pensemos aí. Repensar. O primeiro R. O segundo R. Recusar. Dizer não. Chama-se a atenção para o consumismo. A aquisição de bens que não são necessários. E também para que sejamos críticos em relação ao consumismo. Devemos pensar em adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos. E de preferência de empresas preocupadas com o meio ambiente. Então sabermos dizer não. Sabermos dizer não. Às vezes para nós mesmos. Eu preciso de fato daquilo? Não. Se eu não preciso, eu não compro. E também é muito importante entendermos o não. Quando os nossos responsáveis, pais, mães, tios, tias, avós, eles dizem não para a gente, nós devemos entender esse não também como um não ecológico. Quando esse não, ele partiria aí para a recusa de consumir algo. Pensem na possibilidade que vocês têm de não gerar lixo naquele momento. Tá bom? Então dizer não. Olha só. Na imagem é tanto lixo, tanta coisa que sobrou, que eu não consigo nem carregar. Então eu posso, antes disso, recusar. Dizer não. Também reduzir. O reduzir diz respeito principalmente ao nosso comportamento consumista. Eu preciso realmente disso? Será que eu preciso? Faça essa pergunta sempre que for adquirir um novo produto. Além disso, reduzir significa poupar. Devemos saber economizar quando o assunto são os nossos recursos naturais. Tá bom? Isso é o caso, por exemplo, da água potável que muitas vezes é utilizada de maneira indiscriminada e inadequada. Então, reduzir, passa pelo reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia. Isso também produz lixo. Não sei se vocês sabem disso. Reduzir aí o consumo de algumas coisas que eu, de fato, não preciso. Temos ainda o reutilizar. é possível utilizar novamente alguns objetos que seriam descartados. Algumas embalagens podem ser reaproveitadas ou mesmo utilizadas para outra finalidade. Olha aí, olha, o coco, né? O coco que seria simplesmente jogado fora está se vindo como jarro de plantas. E olha, pode ter aí planta ornamental, pode ter aí também uma hortaliça, uma planta comestível. Isso só para dar exemplo, mas eu posso reutilizar várias coisas para outras finalidades. Temos aí o reciclar. Trata-se do aproveitamento de um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto, tá certo? Reciclar. eu vou dar um novo ciclo para ele. Eu vou pegar aquele objeto, desmanchar e fazer outro objeto dele, tá bom? Então, alguns materiais é possível sim são passíveis aí de um novo ciclo de serem reciclados. Então, esses são os cinco R's que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje, tá certo? E como esses cinco e como essas cinco ações é possível reduzir a quantidade de lixo produzido em nossas cidades, tá bom? Além disso, temos também a coleta seletiva do lixo. Para que esse cinco R's funcione de modo mais adequado, é importante fazermos a coleta seletiva do lixo com o que? Selecionando plástico, papel, metal, vidro e lixo orgânico. Lápis, caderno e borracha que agora vamos para a nossa atividade. Pergunto a vocês, o que é o lixo? Nós já vimos isso na aula anterior e vimos na aula de hoje também. Tempo para vocês responderem o que é o lixo. vamos para a resposta. é todo material descartado que deve possuir um destino apropriado. Tudo isso é o lixo. Segunda questão, qual tipo de lixo é composto pelo descarte dos aparelhos elétricos e eletrônicos? Tempo para vocês responderem. vamos para a resposta. É o lixo ou lixo eletrônico, tá certo? É lixo ou lixo eletrônico. Terceira questão, qual a alternativa apresentada na aula de hoje para aprendermos a lidarmos com o lixo? Qual a alternativa apresentada na aula de hoje para aprendermos a lidarmos com o lixo? Tempo para vocês responderem. vamos para a resposta à educação ambiental, tá certo? a educação ambiental é uma alternativa para aprendermos a lidar com o lixo. Quarta questão, na educação ambiental, o que são os cinco R's? Tempo para vocês responderem. rs? tchau, 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 Vamos para a resposta. Cinco termos que nos ajudam a compreender como devemos comportar-nos em relação ao meio ambiente. Nós vimos os cinco R's aqui. E, por último, quais são os cinco R's da educação ambiental? Vocês recordam? Quais são os cinco R's? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Os cinco R's são reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar. E nós vimos cada um desses cinco R's na aula de hoje. E o que foi que nós estudamos? Recordamos a aula anterior, observamos o que é lixo e alguns tipos de lixo. Vimos o que é educação ambiental e os cinco R's. E respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. O professor Rogério gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Tchau para vocês. Um abraço. Tchau people. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.